Eu estou tentando ver se efetivamente entrou no ar, acho que sim, então vamos lá, então vamos tentando transmitir também pelo YouTube, ver se funciona, e eu estou ainda tentando ativar aqui no YouTube, o YouTube nunca dá certo, hoje em dia o YouTube não dá certo, e realmente acaba portando paciência. Mas que coisa, vou transmitir agora, pular, tem um monte de... Ah, eu desisto com o YouTube, ficou complicado demais, mas então vamos lá, vamos, vamos Esqueci o YouTube, por enquanto, né? Bom dia, então sim, aqui a sala está vazio, acredito que a turma está lá no sítio, que estão fazendo um trabalho lindíssimo, assim que eu puder, eu vou estar postando no site, no blog, começando a divulgar a construção do nosso centro de retiros. E convido todos os interessados a estar reservando o feriado de carnaval para vir para o retiro aqui no sul, tá? Então, hoje, realmente, o que eu quero estar compartilhando, seria falar da... da mini viagem para São Paulo, para as reuniões dos missionários e cerimônias de celebração de 60 anos do... do templo do Shinji. Deixa eu ver, acho que talvez está abrindo... Ah, não, o YouTube já ficou complicado demais. Bom, então vamos continuar aqui pelo Facebook. Mais ou menos, em 1955, iniciou-se a atividade do Soto Zen, formalmente, aqui no Brasil, tá? E o primeiro templo oficial foi construído em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. É uma cidade que fica perto de São Paulo, tá? Aí, mas depois, se começou atividades numa casinha, bem simples, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Aí, lá para 1995, essa casa foi derrubada e foi construído o templo atual. Bom, eu acho que foi em 1995. Aí, eu tenho que ver um pouco melhor o histórico. E, de qualquer forma, aí alguns anos atrás, mais ou menos em 2005, se eu não me engano, o Saikawa Roshi assumiu como abade do Bushinji como superintendente do Soto Zen para a América Latina inteira, incluindo o México, por exemplo. E ele já é conhecido como um construtor de templos. Então, o primeiro passo foi a construção de um anexo. E, aos poucos, esse anexo foi ampliado, foram construídos mais andares. É realmente uma construção lindíssima. E novas salas foram inauguradas durante essas atividades de celebração dos 60 anos do Templo Bushinji. Então, eram três dias de cerimônias e atividades. E, nessas cerimônias, tem um especialmente lindo, 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 que é a cerimônia de mil velas, da luz de mil velas. É uma cerimônia na qual todos os congregados, os participantes, podem deixar o nome dos seus falecidos, dos seus entes queridos. Para que, o que nós chamamos de mérito, a energia positiva gerada pela prática, pela cerimônia, seja transferida para o benefício dessas pessoas. E, inclusive, no canal nosso de Águas de Compaixão, no YouTube, tem um vídeo dessa cerimônia, quando foi realizado, na época dos 50 anos do Templo Bushinji. Então, era lindíssimo, lindíssimo. E, naquela de 50 anos, eu tive o grande prazer de conhecer a pessoa que se tornaria o meu mestre de transmissão do Dharma. que ele foi o cantor principal durante essa cerimônia. E, na hora que ele foi fazendo o cantor das pessoas falecidas, eu ficava muito bonito que estava. E tão lindo que estava. Então, eu convido vocês, realmente, a buscar essa cerimônia de uns 10 anos atrás, lá no YouTube, para ouvir essa recitação, que, realmente, foi fantástica. Dessa vez, eu só gravei trechinhos, então, não gravei a cerimônia inteira. No sábado, eu participei junto com um grupo de Baika. Então, Baika é a nossa música zen. Então, cantei junto com as senhoras lá, o esposo do Saika Orochi, que é uma pessoa maravilhosa. E eu, ah, frustradíssima com as limitações do meu japonês, né? Que o meu japonês está num nível, seja no final do principiante ou pré-intermediário, nem quase intermediário. Quando é cara a cara, né? Um, um a um, eu consigo me comunicar passivelmente, né? Mas, bom, aí me animou a voltar a estar estudando, treinando, tentando melhorar o meu japonês, justamente porque em abril, o meu professor de transmissão do Dharma, esse que eu estava falando, que foi o cantor naquela cerimônia uns dez anos atrás, ele vem pra cá, né? Ele vem nos visitar. Então, lá estou eu ficando. Eu quero realmente poder conversar com ele, né? Não ficar só, ah, ah, hum, feito um idiota um, 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 né? Mas poder realmente compartilhar com ele. Bom, então, eu também pude compartilhar, mostrar o trabalho que a turma aqui está fazendo de construir um centro de retiros, o nosso templo, lá no sítio. E, realmente, eu fico muito, muito, muito feliz com a construção, com o andamento da construção. Que está sendo construído usando técnicas de bioconstrução, então, da própria terra, e reciclagem. Então, a madeira, por exemplo, era do Dai Ho-san, do meu assistente. Então, ela morava numa casa de madeira, que é muito comum, aí derrubou essa casa de madeira para construir uma casa de alvenaria. Então, toda essa madeira foi para o sítio, foi guardada, encoberta, protegida. E, agora, boa parte do nosso centro de retiros está, dessa maneira, reciclado. E a outra parte, e a parte maravilhosa também, que alegrou muito os mestres na sua visita, foi de estar podendo mostrar algumas fotos e o fato de que é a própria sangue que está construindo, né? Colocando a mão, pegando, mexendo o barro e fazendo as paredes. Então, isso é muito bonito, isso dá uma energia muito especial, por um tempo, né? Em lugar de ser simplesmente, ah, contrata uma empresa de construção e eles que fazem tudo e pronto, né? Tudo certo, sim, tem um pedreiro. No momento, tem assistente ajudando ele também, né? E fazendo, então, por exemplo, nem o pedreiro que vem fazendo a parte estrutural, né? E a parte de instalação elétrica e hidráulica, quando chegamos nessa etapa. Mas, a parte linda e maravilhosa, realmente, justamente as paredes, né? É a sangue que está fazendo técnicas via construção. Então, também, eu fico muito feliz nesse sentido, justamente porque está dentro dos conceitos do Zen. Porque, para o Zen, a gente busca sair dessa mentalidade de consumismo, de usa uma vez e joga fora. Então, está sempre numa mentalidade de reciclar, reutilizar, reconfigurar, né? Bolar uma outra maneira de usar algum objeto. Então, isso está totalmente dentro do pensamento do Zen. Inclusive, eu tenho, num dos meus celulares, Eu tenho um desses cordões para ajudar a segurar o celular, né? Que diz, verde é vida. Green is life. E no outro lado, né? Green is life. Deve estar aparecendo ao contrário aí, talvez. Meio do outro lado, sou do Zen Budismo. Então, essas atitudes de bioconstrução, Essas atitudes de reciclagem e tudo mais, Isso é totalmente, faz parte dos ensinamentos do Zen Budismo. Inclusive, foi um dos assuntos que foi tratado durante a nossa reunião. Então, eu espero, aos poucos, poder estar falando um pouquinho mais do nosso envolvimento, Dessas práticas. Deixa eu ver, o que mais? Bom, eram três dias bem cheios. Bem cheios. Nós começamos o meio-dia e fomos até... Lá para cinco, seis horas, mais ou menos, de cerimônias. E depois, no hotel, um jantar, todo mundo junto, um salão enorme, né? Aí, de sexta-feira, novamente, às dez horas, até mais ou menos seis horas, cerimônias. E, dessa vez, o jantar foi numa churrascaria. Uma delícia. E, na realidade, a churrascaria que... A dona... É... É... É membro do... Do Templo Buxinji. É congregado lá. E, depois, no domingo, nós começamos às dez horas da manhã. E fomos até... As cerimônias foram até meio-dia, né? Não era bem mais curto, mas era justamente essa cerimônia das mil velas. E, depois, era o almoço. Todo mundo junto. Lá no próprio Buxinji, tá? Então, foi um fim de semana cheio. De muita atividade. E muito coleguismo. É um grande prazer de poder ver os outros... Os outros monges, missionários, alunos... De ver velhos amigos, amizades já existentes... E de criar amizades novas. De conhecer mestres novos... Novos... E... Então, realmente... Quem mora em São Paulo, eu recomendo que vá lá. Conheça o Buxinji. Procure especialmente o Handa Sensei. Que, basicamente, cuida do Zazen Kai. Do grupo de Zazen. Lá do Buxinji. Tá? Então, era mais... Eu sei que tá meio curtinho, mas na realidade... Bom, eu abro um espaço. Se... Se alguém gostaria de fazer uma pergunta... Aqui pela internet... Ou pelo... Deixa eu ver se eu consegui fazer o WhatsApp entrar... Então, se alguém gostaria de colocar uma pergunta... Daí... Internautas... Sim... Quero dar um alô... Agradecer a presença... Alunos que estão aí online... Enquanto isso... Então, eu vou encerrando por aqui... E agradecendo a presença de todos. Tá bom? Então, vamos ver a nossa... Recitação do Méritos. Eu acho que sai... Talvez sai... Invertido... Talvez o jeito vai... Seria de eu imprimir... Invertido... Para usar... Tá? Mas... Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente... Para que, junto com todos os seres... Realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada pela presença... E cuidem-se bem... Aproveitem bem desse domingo... Aqui no sul... Tá lindo... Então, espero que esteja gostoso lá... Onde você está também... Tá? Então, bom domingo... Cuidem-se bem... Até! Encerrando...